Bom dia Marcos Dantas, Geraldinho, turma do Panorama 95, aqui Geraldo Neto com o Panorama Musical, sua viagem semanal pelo melhor da nossa música. Quinta-feira, 17 de março, nos faz recordar uma das cantoras mais afinadas e de voz mais potente que esse país já teve, a gaúcha Elis Regina. De Porto Alegre, nasceu em 1945 e desde adolescente já cantava no rádio, quando foi ouvida por um vendedor de discos que logo arranjou como ela gravar. Mas ela patinou ali sem sucesso pelo rock, bolero, aposta nova. Sonho, eu sempre sonho Já morando no Rio de Janeiro, apresentou-se na TV e em teatros cantando sambas, músicas mais regionais e obteve relativa fama, mas atingiu o mesmo estelato em 1965, quando interpretou a canção Arrastão de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, vencendo o primeiro festival da música popular brasileira na TV Excélsio. Daí em diante, o sucesso andou ao lado de Elis Regina, apresentou com Jair Rodrigues o Fino da Bossa, programa musical de auditório da TV Record, foi recordista de vendas da gravadora Philips e cantou pelo mundo com bastante sucesso sempre. O paneguinho na estrada Elis era a figurinha conhecida anti-ditadura e só não ia presa por causa da fama. Em 79, gravou o que é conhecido como o Hino da Anistia, o Bêbado e a Equilibrista, João Bosco e Aldir Blanc. Por sua atuação, foi difamada até quando morreu em 82. O laudo da perícia apontou overdose de cocaína e álcool, mas seus amigos negavam que Elis tivesse histórico de consumo de drogas e abuso de bebida. O legista, pode ser coincidência, foi o mesmo que assinou o notadamente mentiroso atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog. Elis deixou três filhos, sendo a cantora Maria Rita a mais conhecida. Entre os seus LPs de maior sucesso e reconhecimento está a Falso Brilhante de 1976, onde encontramos músicas como Velha Roupa Colorida, como Nossos Pais, Fascinação e outras tantas belíssimas canções. Se você gostou do panorama musical de hoje, não perca, na próxima quinta-feira, sempre aqui na 95FM. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergue E no teu olhar